Então o jovem entregou com a namorada a namorada deixou o relacionamento e ele entrou em depressão depressão profunda e aí ele vê um anúncio no jornal falando de um experimento era uma empresa que estava em um medicamento que estava lançando um novo medicamento muito depressivo e que estava procurando pessoas que quisessem fazer um teste e eles pagavam para fazer o teste e aí o cara está ali naquele estado depressivo disse opa, encontrei uma solução vou fazer esse teste, quem sabe, esse remédio funciona e aí ele vai naturalmente com muita confiança fazer o teste e não demora muito ele melhorar a depressão ao ponto de resolver ligar para a namorada e disse agora vou resolver de repente ela me aceita agora porque ela tomou mas aí ela deu outro fora nele deu outro fora nele e aí ele no alto da sua decepção ele resolve se matar e o que é que ele tinha para se matar? ele tinha naquele monte de comprimido que ele recebeu para o teste ele resolveu tomar tudo que ele comprimiu quando ele toma aquele comprimido ele se arrepende só que ele entrou no estado devorável começou a suar cara frio pressão subiu começou a papar e aí ele se arrepende e aí ele levou e aí ele leva para uma emergência ele leva aos fracos do medicamento para o hospital e aí o médico o médico que atende ele vem ele naquele estado e faz uma série de exames e não encontrou nenhuma aparentemente ele estava saudável ele disse que é uma coisa estranha aqui aparentemente esse rapaz não tem nada e aí ele pergunta o que aconteceu? eu tomei esse medicamento e disse para lá aí ele olha e vem então o medicamento teste e lá tem o telefone do médico e o Watt ele pica para o médico mesmo o médico e conta a história para ele ele diz que dá o nome do Watt quando ele dá o nome do Watt o médico disse olha é o seguinte esse aí não é o medicamento esse é o placebo esse é bola de farinha ele não tomou o medicamento aí o médico chegou para ele e disse olha rapaz você não tomou o medicamento ele disse sério não tomou o medicamento e aí imediatamente ele melhorou acabou parou de suar parou a pressão melhorou então isso é exatamente o que você vê para você ver quem cura e quem mata